Música A UFSC subiu duas posições no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. O resultado foi divulgado esta semana pelo MEC e coloca a UFSC em sexto lugar entre as universidades públicas. Nós estamos mais uma vez mostrando todo o trabalho que é realizado na UFSC, tanto pela equipe gestora, para aqueles que fazem a gestão da universidade, como por todos que compõem essa comunidade, professores, estudantes, técnicos administrativos, que mostram que com a sua responsabilidade é possível fazer bem, é possível fazer melhor e é possível contribuir com o Brasil na formação de pessoas, na produção de conhecimento. Então eu fico muito feliz em 2015 por todos esses méritos que nós temos recebido, esse reconhecimento que nós recebemos esse ano. E é parabéns a toda a comunidade da UFSC e a todos nós. O ENAD avalia o desempenho de estudantes dos primeiros e últimos semestres e tem por objetivo monitorar a qualidade da graduação no país. Música Música